O privilégio é agradecer à força nacional. Ficou muito tempo sem água, inclusive a gente teve que consumir uma água de um poço que a gente não sabia se estava bom para ser consumido, mas mesmo assim a gente consumiu essa água e muitas crianças acabaram ficando doentes, vômito e diarreia, inclusive até as pessoas com idade. A questão também da energia elétrica, a gente ficou meio sem, mas a gente não se preocupou com isso. A questão da nossa alimentação também, a gente não teve como sair para vender nosso artesanato, que através da venda dos nossos artesanatos a gente se mantinha, a gente comprava a mistura, a gente comprava alguns alimentos também, para nossas crianças também. Para nós é fundamental e muito gratificante para a gente poder ter essa ajuda humanitária de urgência. Então poder trazer esse conforto das pessoas, dos parentes, poder ter um atendimento de qualidade é fundamental. E também dizer que a saúde indígena, além desse tipo de atendimento do Ministério da Saúde, mas também poder contar com o apoio dos nossos cofá, das nossas pessoas mais velhas aqui da comunidade e trabalham ainda muito forte as nossas ervas medicinais. Então fazendo essa junção da medicina tradicional junto com a medicina de fora é fundamental, porque quanto mais a gente poder trabalhar a saúde indígena, menos casos a gente vai ter futuro e de agora. Então graves. Então é muito importante a gente poder fazer essa parceria também. Atuo na saúde indígena há 20 anos no Dicei Amapá e Norte do Pará. Estamos aqui nessa ação da Força Nacional do Sul, juntamente com o Ministério da Saúde e a Secretaria Especial Indígena SESAI. Como eu atuo nos territórios indígenas do Amapá e Norte do Pará e já venho perpetuando desde então. Então como agora precisou da nossa força voluntária aqui e nós estamos aqui justamente para atuar direcionadamente à saúde indígena, à saúde da população indígena do Rio Grande do Sul. E nós, como já atendemos há muito tempo a população indígena, sabemos que em todo o território brasileiro existem várias entnias e existem as suas peculiaridades e especificidades. E não é diferente no Rio Grande do Sul. E inclusive nessa questão dessa catástrofe que teve, nessas questões de enchente, nós não poderíamos estender a mão também a essas comunidades que ficaram bastante afetadas. Nós nos colocamos à disposição e estamos muito satisfeitos em participar dessa ação, juntamente com o Ministério da Saúde e a Força Nacional do SUS, para desenvolver essas atividades aqui no Rio Grande do Sul e com os povos indígenas daqui. O Ministério da Saúde, desde o início dessa grande emergência em saúde pública, por chuvas intensas e todas as enchentes, vem trabalhando arduamente aqui na resposta a essa situação no estado do Rio Grande do Sul, atendendo de forma integral a toda a população, mesmo aqueles que moram em áreas urbanas, aqueles que perderam as suas casas, que ficaram ou ainda estão em abrigo, as comunidades indígenas. O estado do Rio Grande do Sul tem mais de 38 mil indígenas e a gente vem desenvolvendo missões junto com a equipe da Secretaria de Saúde Indígena. Então esse é um trabalho muito importante, mostrando este momento de fortalecimento, de reconstrução do Sistema Único de Saúde, mostrando a potência do Sistema Único de Saúde e mostrando que esse Sistema Único de Saúde, que nós trabalhamos tanto por ele, chega em todos os lugares.